Música Boa noite, está começando mais um Alep TV 2ª edição e agora vamos aos destaques desta segunda-feira 5 de fevereiro. A abertura do ano legislativo é marcada por revista Atropa e leitura da mensagem anual do governador. Deputado Temer Stoclis Filho e outros presidentes de Assembleias Legislativas participam de encontro com Michel Temer. Emop inicia a semana de carnaval alertando piauiense sobre a importância da doação de sangue. E ainda nesta edição, o período chuvoso provoca aumento no preço de verduras, frutas e legumes comercializados na nova Seasa. Na manhã de hoje foi realizada a abertura do ano legislativo de 2018 na Assembleia Legislativa. Os deputados acompanharam o desfile militar e a passagem em revista Atropa, feita pelo deputado estadual Evaldo Gomes. O ano de 2018 do Poder Legislativo iniciou com a presença dos deputados estaduais perfilados na Avenida Marechal Castelo Branco para a foto oficial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. A expectativa é a melhor possível. Quero agradecer a Deus por mais um ano que se inicia. Esperamos poder corresponder à altura daquilo que a população nos colocou aqui para representar o Estado do Piauí. Sabemos que é um ano político, é um ano onde vamos ter debates aqui na Assembleia Legislativa, mas esperamos, acima de tudo, que o interesse maior é o interesse do Estado, o interesse do povo que nos elegeu. E quero aqui dizer que o presidente Temer não está aqui hoje no início da abertura, porque ele está em Brasília numa reunião com o presidente Temer para discutir os problemas do Estado e que possamos também melhorar ainda mais a condição de vida do nosso povo. O evento solene contou com a participação da banda da Polícia Militar. Na ausência do presidente da Casa, deputado Temer Soques Filho, por conta de compromissos em Brasília e do vice-presidente da Casa, deputado Luciano Nunes, o deputado Evaldo Gomes assumiu os trabalhos e passou em revista à tropa. O deputado falou da importância do evento e de ter representado o presidente da Casa. É um prazer substituir o presidente Temer, é uma tarefa difícil, porque o presidente Temer é um grande líder, é um comandante de todo esse processo, que comanda a Assembleia Legislativa. Mas fico feliz pela oportunidade. Logo após a solenidade, os parlamentares seguiram para o plenário, deputado Valdemar Macedo, onde acompanharam a leitura da mensagem anual do governador Wellington Dias. O chefe do Poder Executivo fez um balanço das ações de 2017 e apresentou metas para este ano com investimentos em diversas áreas. No plenário, deputado Valdemar Macedo, a sessão de abertura dos trabalhos parlamentares de 2018 foi bastante prestigiada por autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, Exército, Polícia Militar, Tribunal de Contas, Defensoria e Ministério Público. Na oportunidade, o governador Wellington Dias fez a leitura da mensagem anual. Em discurso na tribuna, o chefe do Poder Executivo Estadual fez um balanço das ações desenvolvidas em 2017 e traçou metas para este ano. Ele fez aqui um balanço do ano de 2017, destacando aqui as dificuldades enfrentadas, não só para o Piauí, mas para o Brasil inteiro. E, logicamente, a ONU de forma positiva e quais as estratégias que o governo usou para poder superar essas dificuldades, mantendo o pagamento de servidores em dias, mantendo investimentos importantes, ampliando serviços como abertura de UTI em hospitais, na rede de saúde, ampliando a educação, especialmente o ensino superior, chegando aí na maior quantidade de municípios do nosso estado e, ao mesmo tempo, destacando o desafio para o ano de 2018. É muito importante essa vinda dele aqui, esses esclarecimentos. Ele justificou o que está pendente e, pelo outro lado, nos deu uma notícia muito boa, principalmente na área das estradas, que serão concluídas agora todas em 2018. Então, a gente fica muito empolgado, até porque, principalmente na nossa região, lá de Picos, Itainópolis, explicou os números na área da educação, na área da segurança, que foi aumentado o ano atrasado, esse ano passado agora. Então, a gente espera que, para esse ano agora, possa ser positivo, esse ano de 2018 e que o que ele empolgou a gente aí com suas palavras, que possam virar realidade e o povo do Piauí sair ganhando. Após o encerramento da sessão, o governador concedeu entrevista coletiva, onde apontou 92 metas prioritárias para áreas como comunicação, energia, abastecimento hídrico, esporte, segurança, saúde, assistência rural, cultura e mobilidade. São, ali, 92 metas. O município está integrado por asfalto, é uma meta. Ter alta velocidade de comunicação, é uma meta. Poder alcançar o que ainda falta na área de energias, é uma meta. Ter as condições de abastecimento regular, de água, ter uma política de ali ter um campo de futebol, de remédio, ter uma quadra, poder ter um hospital, ter uma unidade de saúde, ter ambulância, ter uma delegacia, ter uma viatura, garantir a assistência técnica rural, garantir a presença, a agência de vigilância para uma TAP, garantir as condições de cultura, garantir a mobilidade urbana, o calçamento, o asfalto urbano, uma praça. Ou seja, é isso que faz com que os 224 municípios possam melhorar. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, presidente do Colégio de Líderes das Assembleias do Nordeste, deputado Temístocles Filho, o presidente da Unale, União Nacional das Assembleias Legislativas, deputado Luciano Nunes, e parlamentares de outros estados foram recebidos na manhã de hoje em audiência pelo presidente da República, Michel Temer, onde trataram sobre atribuições dos legislativos estaduais. Entre os assuntos tratados está a legislação relativa à produção de energias renováveis nos estados do Nordeste. Hoje, existem empresas produzindo energia eólica no litoral do Piauí e na divisa com os estados do Ceará e Pernambuco. E também tem a geração de energia solar em São João do Piauí. Só que os estados produtores não arrecadam nenhum tipo de imposto sobre essa produção. Para mudar a situação, somente através de uma proposta de emenda constitucional, a PEC 47, que passa a ser defendida pelas Assembleias Estaduais. Outro assunto tratado no encontro foi o pedido de inclusão da BR-222 no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A BR-222 sai de Belém, passando por São Luís, e corta o extremo norte do Piauí, por Matias Olímpio, São João do Arraial, Esperantina, Batalha, Piripiri, seguindo para São João da Fronteira. Portanto, uma via de extrema importância para o desenvolvimento da região. E veja no próximo bloco, em MOP, inicia a semana de carnaval, alertando piauienses sobre importância da doação de sangue. MOP, inicia a semana de carnaval, O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí começou a semana do carnaval com muita diversão. O local recebeu na manhã de hoje as majestades do carnaval de Teresina, uma ação que teve como objetivo chamar a atenção de piauienses sobre a importância de manter o estoque de bolsas de sangue abastecido para o período do carnaval. É nesse clima de festa que o MOP chama os piauienses para a relevância da doação, principalmente no período carnavalesco. Ao som das marchinhas, os reis e rainhas do carnaval desfilaram alegria pelos corredores do Hemocentro, levando a todos a mensagem da importância do ato de doar sangue. O carnaval, a festa, é muito animado, muita alegria, mas não podemos esquecer desses detalhes, que são principais a saúde, chamar as pessoas para doar sangue, principalmente nesse período de carnaval, e para solidarizar também as pessoas, porque é muito importante. Hoje pode não estar sendo você, mas amanhã pode ser você que esteja precisando, você tem que pensar no próximo. E o carnaval não é só alegria, não é só as planas, você também tem que ser parceria, tem que pensar nisso. O Rei Momo, que inclusive é um doador, aproveitou o reinado para convocar todos os doadores a comparecerem ao Hemocentro. A gente está com a agenda corrida nos hospitais, nas escolas, e o trabalho não é só sambar, é trazer alegria para o povo, é convidar, e esse é o nosso papel, porque a doação do sangue é vida. Então temos todo mundo, venha, ainda dá tempo você vir fazer sua doação de sangue, venha, não perda tempo. É um gesto de carinho, um gesto de amor, doar sangue, venha. A Trupe da Alegria fez a festa também na sala de coleta, onde muitos doadores já garantiam a doação e aprovaram a iniciativa. Levando em consideração que eles estão chamando as pessoas a virem doar, nessa época em que todo mundo está envolvido com a fome e bebe, acaba não podendo doar, é muito interessante, é muito bom e é fábito. Eu acho muito importante, então você que está em casa, lembre um pouquinho que vai ter gente que vai precisar do seu sangue, viu? Eu acho muito bom porque muitas pessoas precisam de sangue, precisam de ajuda, e sempre vão estar ajudando essas pessoas doando sangue, porque muitas pessoas sofrem acidente e precisam. E é difícil achar o tipo sanguíneo, e eu acho muito importante. De acordo com o diretor do EMOP, no período do carnaval, assim como em outros feriados prolongados, a frequência no número de doadores costuma cair em 30%, o que pode comprometer o estoque. Já nos preparando para a festa de carnaval, o EMOP prepara, na semana anterior, através de campanhas de coletas externas e campanhas de coletas internas, no intuito maior de conclamar para que a população possa via Terezina, ou no interior do estado, Picos, Parnay e Bifloriano, doar sangue e ajudar a manter o nosso estoque de sangue satisfatório. E a festa de carnaval não é desculpa para não doar, já que nesse período o EMOP funciona normalmente. O EMOP funciona normalmente de segunda a sábado, no horário de 7h15 até às 18h, inclusive feriados. No carnaval, o EMOP estará aberto para doação normalmente. A Petrobras anunciou na última sexta-feira o aumento de 0,5% no preço da gasolina e de 0,6% no preço do diesel comercializados nas refinarias. O reajuste já chegou nas bombas dos postos de combustíveis e pegou mais uma vez o consumidor de surpresa. Antes do carnaval, uma notícia que não é motivo para tanto riso e tanta alegria. A Petrobras anunciou na última sexta-feira, dia 2, mais um reajuste no preço dos combustíveis. Os novos preços já estão em vigor desde o último sábado, dia 3 de fevereiro. Os preços variam de posto para posto de combustíveis, na dinâmica comercial da oferta e da procura. Mas o impacto no bolso do consumidor, esse é inevitável. Eu comecei do ano passado a rodar com gasolina de 3,08, 3,19 e hoje ele está 4,30 agora com esse novo aumento. E realmente é muito prejudicial para nós que trabalhamos nesse ramo de transporte, porque nós precisamos do combustível todo dia e o governo não tem limite, está sem limite, perdeu o controle. Na verdade é esse, perdeu o controle e está afetando toda essa rede, todas as pessoas que... E todas as pessoas como pessoa comum, pessoa física comum, afeta. Imagina nós que trabalhamos e precisamos do produto. O negócio está difícil, complicado, viu? Porque a gente precisa do transporte, né? Para ir trabalhar, a gasolina está... A gente está absurda. Consumidores reclamam e quem vende combustíveis entende as reclamações. Realmente eles reclamam muito, mas aí eles têm que ver também que não é culpa da gente, é culpa do governo federal que dá esse reajuste, aí a gente não pode fazer nada, né? Estamos aqui só para trabalhar, né? E sobre o tema, mais um aumento no preço dos combustíveis, as explicações técnicas do economista Fernando Galvão. O que tem pesado bastante nessas recorrentes altas dos últimos tempos é essa mudança que a Petrobras definiu em estar seguindo preços internacionais. Então, assim, a precificação que a Petrobras está seguindo hoje é estar acompanhando os preços internacionalmente do barril do petróleo. E isso acaba refletindo na estrutura de custos aqui e eles acabam repassando essa alta de preços cada vez em intervalos menores para a sociedade brasileira. A Petrobras e também a Agência Reguladora de Combustíveis, que é a ANP, argumentam que o reajuste no preço dos combustíveis muitas vezes ficam atrelados à conjuntura econômica externa, como a organização dos países exportadores de petróleo. E, por isso, acaba chegando no Brasil e diretamente no bolso do consumidor. O economista Fernando Galvão explica também essas variáveis dos fatores externos incidindo nos fatores internos. Na verdade, o mercado de petróleo, ele é, através da OPEP, ele é um mercado bastante oligopolista. A gente tem poucos grandes produtores que ofertam... O petróleo que é a matriz energética mundial. Então, isso é muito poder de mercado. Então, a OPEP tem esse poder de conseguir estar aumentando ou reduzindo a oferta e influenciando os preços dos combustíveis globalmente. Não há um risco maior, por enquanto, de um colapso à lá crise do petróleo, como nós já tivemos duas vezes na história. Mas a OPEP está restringindo a oferta, e isso acaba aumentando o preço do barril do petróleo. Como a Petrobras está acompanhando os preços internacionais, a gente acaba sofrendo essa pressão de custos. E aí vai pesar no orçamento das empresas, no orçamento das famílias. Guardas municipais realizaram manifestação na manhã de hoje no centro da cidade e fizeram algumas reivindicações como melhoria das condições de trabalho. O ato reuniu dezenas de guardas em frente à Prefeitura Municipal de Teresina. Com carros de som e faixas, eles apresentaram reivindicações. Entre as principais estão a melhoria nos salários, no processo de constituição do estatuto, além da estrutura e equipamentos para o trabalho. Os guardas realizaram a manifestação após uma paralisação de 72 horas, que começou no último sábado. Segundo a presidência do sindicato, centenas de profissionais pararam as atividades, porque faltam equipamentos para trabalhar. E veja, a seguir, período chuvoso provoca aumento no preço de venduras, frutas e legumes comercializados na nova Seasa. Música Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A cebola no quilo era R$ 1,50, hoje encontramos a R$ 2,50 E a batata inglesa, o quilo de R$ 1,50 foi para R$ 3,00 Devido ao período chuvoso, aí a mercadoria vem um pouco danificada, né, meio furadinha Mas é devido às chuvas, logo logo normaliza Na época de chuva, eles falam, alegam que a flor do tomate gruda no fundo do tomate Chama-se o tomate fundo preto, ele perde o valor total Então esse aqui, hoje eu estou comprando de R$ 90,00 a caixa, com 23 a 25 quilos E agora para frente tem uma subidinha até final de abril, por isso, essa subida vai ter Até depois da Semana Santa nós temos esse aumento Mas esse aumento não vai prejudicar tanto as vendas, já que se trata de alimentos que não podem faltar em casa É uma coisa normal de mercado Alguns produtos, por conta dessa chuva, eles sentem um pouco e aí tem um aumento natural Agora, inconsequente, do outro lado tem alguns produtos que aceitam demais essa chuva E aí propicia o preço baixo No entanto, aqui no mercado de Teresina e região, é o lugar mais em conta para se conseguir os produtos Aqui somos médios, são varejistas e atacadistas Os produtos vêm para cá e daqui vão para toda a região de Teresina Aqui é onde você consegue os melhores preços ainda Então nós temos preços altos, tem preços baixos, mas é uma variação normal de mercado Ontem, 4 de fevereiro, foi o dia mundial de combate ao câncer Uma das doenças que mais mata em todo o mundo O impacto ao receber o diagnóstico e encontrar forças para enfrentar o tratamento e superar o câncer Não é nada fácil, mas é possível, como podemos ver na reportagem de Lalesca Setúbal Em 2010, aos 17 anos, Marcos recebeu uma notícia que mudou a sua vida Depois de passar por alguns exames, ele descobriu que estava com câncer A rotina de sair, de ir à escola e até jogar futebol com os amigos teve que mudar Foi bem assustador, porque eu não sabia o que estava acontecendo, o que eu tinha na verdade Então tudo para mim era novidade Eu vi aqueles um monte de médicos falando que tem que tomar sangue, tem que tomar plaqueta Então no começo foi bem assustador Até eu entender o que eu tinha, eu tinha ainda muito medo daquela realidade que eu estava vivendo Para a mãe, foram momentos difíceis A dúvida e a incerteza por muitas vezes tomaram parte dos seus pensamentos O chão desabou, eu não sabia por onde começar